Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta para mais uma super live onde nós vamos falar de coisas anormais para que vocês possam viver coisas sobrenaturais. Então já chega por aqui você que vai participar dos 12 dias do desafio M12X. Quem quer crescer 12X em 2024 já entra nessa live escrevendo assim ó 12X. Já entra nessa live escrevendo assim ó 12X. Vai, já entra escrevendo 12X. Hoje eu começo uma série, é número 1 de 12, desafio 1 de 12, onde nós vamos trazer ferramentas para você crescer 12 vezes financeiramente e também em outras áreas da vida. Então você que quer estar comigo, todos os dias escreva aí 12X. Vai, escreva aí, vai. 12X. Estão vendo a Rosa escrevendo aqui, psicóloga Melissa entrou na live aí, Célia, Hábitos Fundamentais 2024 também, Mirko também escreveu aí, Teresinha, bora. Moisés, Moisés, Moisés também na área aí, Moisés também, Emerson, Kelly. Sejam todos muito bem-vindos para cá. Ô gente, já bora começar metendo essa live aqui pelo menos para umas 21 pessoas. Bora, bora. E assim ó, antes que você, antes que você, antes que você, antes que você pense em qualquer coisa aí, eu já quero lembrar você do seguinte, da importância de você encostar a sua mente na minha nessa manhã para você fazer coisas grandes e para que eu possa fazer coisas grandes. Porque da mesma forma que eu contribuo para a mente de vocês, vocês contribuem para a minha também quando vocês comentam aqui e quando vocês mandam energia daí. Você ligou? Então, lembra de uma coisa, querido? Lembra de uma coisa. Quem entende de conexão, entende de aceleração de oportunidades. Você quer acelerar a sua vida? Cara, escuta o que eu estou falando aqui ó. Entre no mundo das conexões. Conexão muda tudo. Escreva aí, vai. Conexão muda tudo. Uma pessoa a mais influenciando a sua mentalidade, uma pessoa a mais influenciando a sua mentalidade, pode ter certeza que os seus resultados são diferentes, ô Josemar Santos. Pode ter certeza, Simone Monteiro. Uma pessoa a mais, uma pessoa a mais, se envolvendo com você, muda as decisões que você toma. Conexão muda tudo, vai. Conexão muda tudo. Principalmente, querido, se você estiver pensando em conexão certa. Principalmente se você estiver pensando em conexão certa. Então, primeira coisa que eu quero falar para você crescer 12x em 2024. A primeira coisa é, sem dúvida alguma, uma coisa chamada aliança. Presta atenção, Fora Sinaldi, Presta atenção, Cleiton Siqueira, Joyce, acabou de entrar aí, Sofia, Gabrieli. Observa uma coisa. Uma coisa é você fazer network. Outra coisa é você fazer aliança. Eu, particularmente, sou um cara focado em fazer alianças. Eu não sou o cara de simplesmente fazer troca de cartões. Você pode ver que eu tenho amigos de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Principalmente aqueles que não pararam na mentalidade. Porque tem pessoa que continua brother, só não anda junto, porque a pessoa não quer crescer. Então, isso aqui. Eu quero que você anote aí, eu quero que você pegue papel e caneta, como eu estou aqui. E eu quero que você anote aí, Juarez, Eric, eu quero que você anote também. Bárbara, Bragal também. Quero que você anote aí. Primeira coisa para você crescer 12 vezes em 2024. É você, sem a menor dúvida, investir em alianças. Eu quero ver todo mundo escrevendo aqui, vai, aliança. Não vale assistir essa live parado. Você tem que comentar. Mete a mão no botão do curtir aí. Manda essa live aí para 21 pessoas. Porque isso, inclusive, tem a ver com o crescimento. Mas primeiro eu escrevi, aliança. Aliança. Observa uma coisa. Desde que eu cheguei em Alphaville, eu fiz algumas sociedades. Fui sócio do Marcos Marques, no centro de eventos. Fui sócio do Pablo Marques, no centro de eventos. Fui sócio do Pablo Marques, no centro de eventos. Deixa eu ver o que tem mais. Ainda tem mais gente. E uma coisa foi fundamental para que eu me tornasse sócio desses caras. E, aliás, tem uma coisa em comum. Em todos. Em todos eles. Todos me chamaram. O Pablo me chamou. O Marcos Marques me chamou. O Reinaldo Zanon me chamou. Tem mais gente que eu estou esquecendo aqui. Cara, todos me chamaram. Não tem nenhuma exceção. Todos. Agora eu vou te falar por que eu fui chamado. E por que várias vezes você não é chamado. Quem quer aprender fala assim, ó. Eu quero. Quem quer aprender aí o segredo para ser convidado para fazer parte de sociedades que podem gerar grandes resultados. Em todas essas sociedades foram extraordinárias. Todas. Com o Pablo. Com o Marcos Marques. Com o Jean-Dier. Está sendo. Com o Reinaldo Zanon. Esse princípio agora. Presta atenção. Querido. Observe isso. É uma coisa simples. Mas eu peguei uma distinção. Que me diferencia para poder fazer esses relacionamentos. Presta atenção. Olha só. Comportamento de sócio. Antes de ser. Isso é o que a galera não tem coragem de fazer. Mas eu tenho. Até hoje. Comportamento de sócio antes de ser. Querido. Quer ser sócio? Haja como sócio. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Escreva aí. Agir como sócio. Agir como sócio antes de ser. Agir como sócio antes de ser. Esse é um dos maiores segredos de sociedade que eu já vi. Cara. Agir como sócio antes de ser. Porque quando você age como sócio antes de ser. Sabe o que acontece? Querido. A pessoa começa a te enxergar como sócio. Se você espera primeiro você se tornar sócio. Cara. Pode ter certeza. Você está atrasado. Haja como sócio. Paulo. Mas corre o risco da pessoa não me reconhecer. Corre. Óbvio. Se fosse garantido. Todo mundo agiria como sócio. Com o Jean Guier. Todo mundo agiria como sócio. Com o Jorge Paulo Lemos. Todo mundo agiria como sócio. Com as mais diferentes pessoas. Tops. É um risco mesmo. Agora. Uma coisa eu aprendi. Se você. Agir como sócio. Antes de ser. No mínimo. Você vai ser a pessoa que mais vai ser destacada. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. No mínimo. Você. No mínimo. Você. Vai. Se destacar mais do que os outros. Atitude de sócio. Exatamente isso. Atitude de sócio. Antes de ser. O Rogério Boninho. Ele falou assim. Dica de milhões sem custo. Ô gente. Sinceramente. Eu estou falando aqui. De coisas de gente grande. Quem aqui gente. De verdade. Talvez você nem se preparou para isso. Mas. Eu vou passar 12 dias aqui. Falando coisas de gente grande. Vai ser a hora mais valiosa do seu dia. Provavelmente. Quem aqui. Tem desejo. De. Chegar. Ao primeiro milhão. Ainda. Em 2024. Quem tem desejo. Eu quero que você se dê o trabalho. De escrever. Inclusive. Primeiro milhão. Escreve aí. Vai. Primeiro. Milhão. Escreve aí. Vai. Primeiro. Milhão. Coloca umzinho assim. Um. Ozinho. Coloca. Primeiro milhão. Querido. Agir como sócio. Deixa eu explicar uma coisa para você. Agir como sócio. É entender. Que. Você. Compartilha. Dos problemas. E não. Apenas. Dos. Bons momentos. Agir como sócio. É. Perceber. O que as outras pessoas. Não percebem. Agir como sócio. É você se antecipar. É você se antecipar. Querido. Eu já coloquei para você. É. Aqui. Primeira coisa. Aliança. Segunda. Senha poderosa. Que eu vou te dar. Sobre riqueza. Chama-se. Antecipação. 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 Primeira aliança. Segundo. É. Antecipação. Querido. Eu quero que você anote. Para o resto da sua vida. Quem. Antecipa. Governo. Você precisa ter na sua casa. Uma lista de antecipação. Olha o doutor Rodrigo aí. Do nosso Mastermind. Um grande abraço querido. Ei. Você precisa ter na sua vida. Uma lista de antecipação. Pensa aí. Hoje é sábado. Aliás. Vou dar uma dica para o pessoal. Que está aqui em casa. É. Antecipa aí. Tirar a picanha. Do freezer. Que até porque. Não é nenhum grande esforço. Né. Quem gostaria de estar aqui em casa. Só para eles saberem. Quem gostaria de estar aqui em casa. É. Você para nessa picanha. Escreva assim ó. Picanha. Vai. Escreva aqui. Picanha. Só para o pessoal saber. Olha o Rodrigo. Não está dormindo ainda. Não chegou não. Escreva aqui. Vai. Picanha. Quem gostaria de estar aqui. Querido. Eu quero que você entenda uma coisa. É. Pensa o seguinte ó. Pensa o seguinte. Eu por exemplo. Vou fazer uma imersão na semana que vem. Chamada. Negócios milionários. A Beatriz disse que já tirou. É. Negócios milionários. E aí. É. O que que acontece senhores? Nessa imersão. Eu vou ensinar como as pessoas podem bater o primeiro milhão através de leilão, loteamento, importação, através, através de time de vendas e através, presta atenção, e através de mentoria. São os cinco pilares na imersão negócios milionários. Então, observe. As pessoas do meu time que querem se destacar, o que que elas vão fazer? Elas vão antecipar. Pra você ter uma ideia, uma semana antes da imersão, eu já tava lá preparando o local onde nós vamos fazer. O layout já será desenvolvido hoje. A forma como nós vamos tocar a imersão. E aí o que acontece senhoras e senhores? No que diz respeito a leilão, no que diz respeito a importação, no que diz respeito a loteamento, no que diz respeito a time de vendas, no que diz respeito a mentoria, eu particularmente me antecipo como? Estudando mais do que todo mundo. E você que tá me assistindo aí, cara, como é que você pode se antecipar? Como é que você pode ter um comportamento de sócio antes mesmo de você ser? Você sabe que numa live como essa aqui, você tem como se destacar? O meu mentorado Rodrigo Pacheco, eu tenho falado muito dele aqui nas lives, porque ele é uma pessoa que tá sempre lá dentro do Mastermind e é uma pessoa que aparece aqui nas lives e que me honra com a audiência dele. Então, veja só, até assistindo uma live você tem como se destacar. A Joyce, por exemplo, tá comentando aí o tempo todo. É, então, quando você entrar numa live, não precisa ser só minha, você vai assistir uma live do Jangue, você vai assistir uma live do Jorge Paulo Lema, você vai assistir uma live do Joel Jota, você vai assistir uma live do Wendel, você vai assistir uma live do Pablo. Cara, o que você tem que fazer? Vai lá e comenta. Vai lá e envia. Manda nos seus grupos de WhatsApp. Eu, por exemplo, se quisesse me conectar com o cara da live, eu ia falar assim, ó, Paulo, já peguei o link aqui da live, já mandei dentro do meu grupo de WhatsApp, já compartilhei nos stories. Ó o Marcelo Tônei, mentorado nosso do Mastermind. Fala, querido, saudade de você. Então, você que tá me assistindo aqui, precisa entender o seguinte, precisa entender o seguinte, aliança, antecipação, aí se liga numa parada. Olha só, doutor André, saudade de você no Mastermind, né, senhor André? Anota aí pra mim. Tempo de convivência. Cara, você quer crescer 12 vezes. Vou colocar o tema aqui pra vocês aqui. O tema é como crescer, como faturar 12 vezes mais em 2024. 2024, esse é o tema. Como faturar 12 vezes mais em 2024. Tá aí o tema. Presta atenção, André Leão. Olha só. É tempo de convivência. Eu queria que todo mundo anotasse, gente. Tempo de convivência. Tempo de convivência. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, de verdade. Você só constrói aliança, você só constrói aliança, se você que tá me assistindo tiver tempo de convivência. Você só consegue antecipar se você tiver tempo de convivência. Só. Eu ensino uma regra aqui, chamada 60-30-10. 60% do tempo, você precisa estar com pessoas que estão acima do seu nível. 30% com pessoas de igual nível. 10% com pessoas que estão abaixo. Pra você poder contribuir com a vida de outras pessoas. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Quanto tempo você tem passado com pessoas melhores do que você? Quanto tempo? Quanto tempo? Observe. Um dia desse, não sei se vocês viram. Eu tava jogando tênis com o Cacá. Melhor jogador do mundo de 2007, meu velho. Melhor jogador do mundo de 2007. Três vezes eu passei ali uma hora e meia, duas horas jogando com o Cacá. Por quê, senhores? Tempo de convivência. Tempo de convivência. Tempo de convivência. Pra você saber quem é a pessoa na crise. Quem é a pessoa nos momentos felizes. Como que a pessoa lida com isso. Esse senhor André Leão aí, meu Mastermind, é um cara que eu quero dar uns murros na cara dele. Porque eu chamei ele pra poder fazer algumas coisas aqui em casa. E ele fala, ah, quando? Não sei o que. Pá, pá, pá. Não sei o que. Pá, pá, pá. Pá, pá. Não sei o que. Pá, pá, pá. E aí, ele tá preocupado com obra. Só que o que acontece, Alex Pereira? Parabéns, querido. Eu não tô preocupado, velho. Eu não estaria preocupado com obra. Eu estaria atento a uma coisa chamada tempo de convivência. Se você convive com pessoas que estão falando de doença. Com pessoas que estão falando de conta. Com pessoas que estão falando de pagar. Toda hora, ah, porque meu aluguel tá atrasado. Que não sei o que. Pá, pá, pá. Cara, já era. Já era. Escuta uma coisa que eu tô te falando, cara. Tempo de convivência. Ô, gente. Ô, gente. Escuta uma coisa aqui. O Andrew Carnegie é um cara que foi engraxate. O cara que foi mais rico do mundo. Em 1901 foi engraxate, ô, Daniel. E aí, o que que acontece, querido? Aconteceu que ele percebeu o seguinte. Ele pegava o dinheiro que ele usava pra engraxar. Ele separava um pouquinho pra ele poder comprar café numa das cafeterias lá em Nova York. Porque ele queria entrar na cafeteria pra ver como os ricos se comportavam. E ele sabia que pra isso ele precisava, ele nem assistiu minha live e já sabia. Ele precisava de uma coisa chamada tempo de convivência. Como é que é, Paulo? Tempo de convivência. Tempo de convivência. Pra você ver como as pessoas pensam. Pra você ver como elas falam. Pra você ver, cara, como que elas se comportam. Escreva aqui, vai. TC, que é de tempo de convivência. Escreva aqui pra mim, vai. TC, que é de tempo de convivência. Meu querido, nada é mais importante pra você mudar a sua vida do que tempo de convivência com gente foda. Tempo de convivência com gente foda. Melhor do que você estar com a mão na massa, sem as crenças que você precisa. É você estar simplesmente observando, cara, como que determinada pessoa está fazendo. A minha filha, cara, ela já sabe o que é agachamento. Com cinco anos, ela já sabe o que é flexão. Ela já sabe o que é abdominal. Ela já sabe o que é prancha. Por que, senhores? Porque, pelo tempo de convivência, ela vê eu fazendo. Ela observa eu fazendo. Então, ela vai lá e faz, senhoras e senhores. Tempo de convivência, senhoras e senhores. Eu preciso que vocês entendam isso. Se vocês quiserem enriquecer, vocês querem enriquecer mesmo? Cara, vocês querem sair de cinco mil pra dez mil, trinta mil? Cara, não adianta só eu te dar estratégia. Eu preciso te passar as crenças. E as crenças são passadas com tempo de convivência. As crenças são passadas com tempo de convivência. Ó, dia 28 de março ao dia 5 de abril, eu vou levar meu Mastermind para Orlando. Então, observa uma parada aqui. Eu já levei meu Mastermind pra Dubai, pra Abu Dhabi. Eu levei meu Mastermind para a França. Eu levei meu Mastermind pra Inglaterra. Pra quatro países em quatorze meses. E agora eu vou levar, com menos de vinte meses, pra mais um país, para Estados Unidos da América. E o Rodrigo que estava comigo na França e na Inglaterra, ele estará também em Orlando. Então, o que ele vai ter comigo em relação à maioria dos outros? Tempo de convivência. É onde surge a sociedade. Tem gente que está pensando em Mickey. Tem gente que está pensando em Minnie. Eu tenho certeza, o Rodrigo está pensando em sociedade. Porque pra você ser sócio, cara, você precisa de tempo de convivência no ambiente certo. É isso que vocês precisam entender, senhoras e senhores. A Betânia está falando ali, poxa, quando vem pra Portugal? Esse ano ainda. Esse ano eu vou fazer mais viagens. Uma delas pra Europa. E eu adoro a Europa. Adoro, 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 adoro. A Europa é uma coisa espetacular. Só que eu não fui ainda a Portugal. Vou a Portugal. Então, cara, o que você precisa entender, Tatiane? O que você precisa entender, Betânia? Tempo de convivência. Por exemplo, gente, todos os dias eu me encontro com o meu mastermind. Vocês sabiam disso? Todos os dias, nove horas. Todos os dias, nove horas, eu entro ao vivo e falo com o pessoal do meu mastermind. Pelo menos 15 minutos. Por quê, Paulo? Porquanto do tempo de convivência. Sabe o que vai acontecer? Os caras vão pegando as minhas crenças. Os caras vão pegando naquilo que eu acredito. Ou, deixa eu falar uma coisa pra você. Wesley, por exemplo, aqui, ó. Anda comigo, tem um ano e meio. E aí, esses dias eu peguei ele falando que um carro de um milhão de reais estava barato. Cara, olha aqui, ó. Esse Corvette é só um milhão de reais. Rapaz, um cara que saiu de capela de baixo. Na verdade, capela do alto, né? Capela do alto. O cara que estava acostumado a ver carro de 50 mil, de 100 mil reais. Só que o cara vai convivendo, vai andando em Ferrari, o cara vai andando em Lamborghini, o cara vai convivendo. Nem comprou ainda, mas está falando que um carro de um milhão de reais é barato. Só que saiu no automático, não foi de brincadeira. Saiu no automático. Você percebe que a sua mente mudou quando essas coisas começam a sair da sua boca de maneira automática. Querido, eu sei que vários de vocês estão atrás de pegar dinheiro, mas tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, que chama-se crença. Chama-se crença. Cara, aqui atrás tem um carro de quase 3 milhões de reais. Provavelmente daqui a uns dois anos, o carro vai estar valendo uns 4 milhões de reais. Eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos três carros que eu comprei eu ganhei dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa, cara, quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes eu fiquei pensando para comprar um Gol Geração 3 lá atrás, ano 2007. Cara, financiado em 60 vezes. Cara, 60 vezes de 400 reais, ainda atrasava a parcela. Cara, você tem ideia, quanto que é o IPVA de um carro de quase 3 milhões de reais? É 4%, cara. Sacou a parada? Você pega aí, ó. A 2 milhões e 500 mil. Tá doido. 100 mil reais. Sacou a parada? Entendeu o jogo? Mas esse é o jogo que eu quero que vocês joguem. Esse é o jogo que eu estou chamando vocês para jogarem. Observe uma coisa. É mais fácil pagar coisas... Eu quero que você instale uma senha na tua cabeça agora. É mais fácil pagar coisas consideradas caras do que baratas. É mais fácil. Querido, sem brincadeira, sem sacanagem, foi mais fácil pagar a Ferrari, pagar a Porsche, pagar a caminhonete que eu dei de presente para minha esposa, do que pagar aquele Golzinho em Geração 3. O carro que eu dei para minha mãe, eu já dei carro de presente para minha mãe, carro de presente para minha esposa. Carta de presente para mim. E eu vou te falar. Cara, muito mais fácil. Você sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Por conta do tamanho da recompensa. Observa uma coisa aqui agora que vai curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Presta atenção. O tamanho da recompensa determina o tamanho do seu movimento. É por isso. É por isso. O tamanho da recompensa determina o tamanho do seu movimento. Quando eu passo na rua e dou uma acelerada na Ferrari e inspira a galera. Crianças de um ano, dois anos, que esse carro parece que tem um feitiço, né? Cara, é impressionante. Criança de um ano conhece, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Cara, todo mundo é louco. É impressionante. É assim como as pessoas são apaixonadas por Ferrari. É impressionante. A pessoa não precisa nem querer ter, mas ela gosta. Então, o que acontece? Aquilo ali... Ei, ei, aquilo ali... Ei, aquilo ali... Meu Deus do céu, você está louco. Aquilo ali te dá força. Faz você acordar mais cedo. Faz você ir trabalhar até tarde. Agora, é... Agora, se você, querido, está num carro que você não gosta. Num carro que você está chateado. Cara, para você pagar aquilo ali... Meu Deus do céu, mano. É um desgosto. Às vezes, na casa que você mora, é um desgosto. Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei de aliança, eu falei de antecipação. Falei de tempo de convivência. Tempo de convivência. Agora, eu vou falar de desejo. Desejo grande e ardente. Desejo grande e ardente. Anota aí. É... Desejo grande e ardente. DGA. Só coloca assim para mim, ó. DGA. Desejo grande e ardente. A música parou aqui, gente. Desejo grande e ardente. Escuta. Desejo grande e ardente. Desejo grande e ardente. DGA. Desejo grande e ardente. Querido, me mostre um homem desmotivado. E eu vou te mostrar um homem com desejo pequeno e sem fogo. Você quer crescer assustadoramente? Você quer produzir nesse sábado pela manhã? Você quer fazer coisas extraordinárias? Escuta uma coisa. Você precisa de DGA na sua vida. Desejo grande e ardente. Um desejo grande e ardente vai fazer você produzir o que você... Hoje, o que você não produziria daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias. Um desejo grande e ardente vai fazer você se mover. Vai fazer você se movimentar de uma forma assustadora. Eu falei para o pessoal do meu time hoje. Gente, eu vou em busca de comprar meu primeiro avião. E vou em busca de... Vou também ter uma nova casa. Além de morar aqui em Alphaville, eu vou morar também agora na Fazenda Boa Vista. Cara, e tem gente que fala assim... Cara, você é maluco, velho. Você é doido. Você já mora no melhor condomínio de Alphaville. Cara, você é vizinho dos caras mais fodos que existem. O que você quer ainda? Gastar dinheiro em Fazenda Boa Vista. Então, é isso que a galera não entende. Não é sobre gastar dinheiro. É sobre investir para ter tempo de convivência com pessoas extraordinárias. É para ver coisas grandes. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui no meu condomínio eu tenho uma casa de 110 milhões de reais. E toda vez que eu passo em frente à casa de 110 milhões de reais, eu me inspiro mais. Eu me inspiro para fazer mais. Eu quero que você entenda uma coisa. A visão, ela ativa o desejo. Escuta. Visão ativa o desejo. Vou repetir. Visão alta. Ativa o desejo. Visão ativa o desejo. O que você coloca diante dos seus olhos determina como você vai agir. O que você tem que colocar diante dos seus olhos? Vá para o hospital, vê pessoas doentes e saia de lá animado. O que eu quero ver? É muito difícil, a menos que você consiga ressignificar aquela situação. Cara, visão ativa o desejo. O que você vai colocar como desejo para 2024? Não interessa, filhão, se você vai bater o primeiro milhão ou não. Mas você tem que ter como objetivo. Porque um objetivo grande, um desejo grande e ardente, ele faz você se movimentar. Desejos pequenos não movem pessoas. Desejos pequenos não ressuscitam pessoas. Desejos pequenos não constroem empresas. Desejos pequenos não pilotam Ferraris. Desejos pequenos não pilotam avião. Desejos pequenos não constroem grandes casamentos. Desejos pequenos não constroem coisas extraordinárias. Desejos grandes, sim. Desejos grandes pilotam Ferraris. Desejos grandes pilotam avião. Desejos grandes comandam o país. Desejos grandes constroem coisas. Desejos grandes constroem Rolex. Desejos grandes constroem Apple. Desejos grandes constroem iPhone. Desejos grandes constroem coisas extraordinárias. Desejos grandes constroem franquias, Jordão. Desejos grandes constroem bilhão. Desejos grandes constroem coisas extraordinárias. Agora deixa eu te falar, como é que está o seu desejo? Quando você para de desejar, você começa a morrer. O desejo, querido, é a chama que move você. O desejo é a mola propulsora. Existe um filme agora da Disney que eu recomendo. Recomendo, cancela o que você está fazendo e vá assistir hoje. Enquanto está no cinema. Chama-se Wish, o poder dos desejos. Ei, escuta o que eu vou te falar aqui. No filme, vou dar spoiler, tá? No filme, o que acontece? Tem um feiticeiro que comanda um determinado reino. E as pessoas vão até lá. E elas depositam o desejo nesse rei que comanda. É a cidade. A cidade de Rosas. E aí, o que acontece, pessoal? No filme, esse rei, que é um feiticeiro. Ele guarda os desejos de todo mundo. E todo mundo que coloca, que deposita o desejo nesse rei, fica esperando o rei resolver o momento de realizar o desejo delas. E aí, como as pessoas depositam o desejo lá nesse rei, elas ficam esperando até o dia que o desejo vai se realizar. Mas o que as pessoas não sabem, é que o rei, ele realiza os desejos de acordo com a vontade dele. E não se vai fazer bem para a pessoa ou não. Meu Deus do céu, cara. Que metáfora é o filme? Que metáfora? W-I-S-H. 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 Gente, que metáfora. Porque, sabe o que acontece? As pessoas depositam o desejo nele. E aí, elas ficam com uma certa esperança. É... Que um dia vai acontecer. Só que, ao depositar o desejo lá no rei, que é um feiticeiro, as pessoas, elas se despreocupam. Elas falam, cara, meu desejo está no rei. Na hora certa, vai acontecer. E eu vou te falar uma coisa. Vários de vocês estão desse jeito. Vários. Vocês depositaram o desejo no tio, no primo, no pai, no amigo. Você lançou no universo e você esqueceu. Você está esperando o dia que vai acontecer. Escuta o que eu estou te falando. Olha para mim aqui. Para de esperar, meu filho. Ei, para de esperar. O mundo é de quem faz. O mundo é de quem faz. O mundo, escuta o que eu estou te falando. O mundo é de quem faz. Não é de quem fica esperando. Deus te deu o livre-arbítrio. Para você fazer um milhão, fazer dez milhões, não fazer cem milhões. O poder está em você. O poder está em você. E até quando você vai ficar esperando outras pessoas? Ô, gente. Outras pessoas que quiserem escutar isso aqui. Pega essa live aqui e manda para 21 pessoas, vai. Ei, para de ficar esperando. Para de ficar esperando aleatoriamente. Ah, quando Deus quiser. Quando... Não, cara. A responsabilidade é sua. Ei, a responsabilidade é sua de fazer acontecer. A responsabilidade é sua. Por isso que eu estou falando desejo grande e ardente. Paulo, como é que eu faço para sair da procrastinação e entrar em ação agora? Deixa eu te falar. É uma coisa chamada FIA5. FIA5. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. FIA5. Querido, você quer sair da morbidez? Você quer sair da procrastinação? Você quer ter um sábado foda? Um sábado extraordinário? Eu vou te falar o que você tem que fazer. Cara, FIA5. Faça isso agora. Faz uma lista das áreas em que você está procrastinando. Ei, você está sem se exercitar tem muito tempo? Começa a fazer uma flexão agora durante a live. Ei, já sai para correr durante a live com o celular na mão. O nego vai chamar você de louco. Mas fica tranquilo. São os loucos que realizam coisas extraordinárias nesse mundo. Realizam coisas extraordinárias nesta geração. São os loucos mesmo. É melhor você ser criticado por pessoas que não estão fazendo nada do que ser elogiado por um bando de idiotas que está caminhando para lugar nenhum. Ei, movimento. Movimento. Ei, movimento. Movimento é que aumenta faturamento. Movimento é que aumenta faturamento. Eu sei que é legal você encontrar aquele amiguinho que fica lambendo as suas feridas. Foda-se. Foda-se para quem lambe suas feridas. Dane-se para quem lambe suas feridas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que andar com gente que te empurra, que chuta a sua bunda. Com gente que coloca você para cima. Com gente que fala, cara, isso aí está o quê? Está uma merda. Sabe o que eu gosto nesses condomínios aqui? É que é o seguinte, eu comprei uma Ferrari. Beleza. Tem um carro de corrida também. Tem um Opalão, 1971. Tem uma motinha. Só que aqui, ao meu lado, passa duas casas. Tem um cara que tem Lamborghini, Ferrari e Tesla. Além das caminhonetes, numa casa só. Ah não, você está doido. É disso que eu gosto. De pessoas que provocam, velho. É pessoas que provocam. Você entende? Você precisa de pessoas que te provocam. Você precisa de pessoas que te provocam. Você quer uma sacada? Você que é empresário, quem é empresário e fala, eu sou. Você quer uma dica? Sem brincadeira, sem zoeira nenhuma. Cancela seus compromissos agora e esteja comigo na semana que vem na imersão chamada Negócios Milionários. Eu vou ensinar você, mesmo sem dinheiro, investir em leilão, loteamento, em importação. Vou ensinar você a construir um time de vendas e vou ensinar você se tornar um mentor. cara, eu vou te falar uma coisa. Não é imersão de brincadeirinha. É pra você aprender passo a passo pra você fazer dinheiro com leilão mesmo que você não tenha um real pra investir. Mesmo que você não tenha um real pra você começar o seu primeiro loteamento. Pra você começar a importar mesmo que você não tenha um real. Cancela seus compromissos. Fala mais depois pra vender. Vou ensinar você a criar um time de vendas capaz de fazer 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. Como é que eu faço, Paulo? Coloca o DDD e o número e eu vou continuar a live aqui, tá? Live vai continuar, vai. Coloca o DDD e o número. Eu mesmo vou te ligar depois da live aqui. Eu e o pessoal do meu time que tá reunido aqui agora. Você ligou? Cara, você sabe por quê? Anota uma coisa aí pra mim. Ambiente muda a mente. Querido, ambiente muda a mente. Bom, Theodoro, quero ver você aqui, hein? Eliana também. Ambiente muda a mente. Ó, e não cai na escassez, não. Cara, ligou. Fala, cara, eu quero fechar. Quero pagar a vista. Ou então, quero parcelar. Cara, não cai na escassez, não. Não cai na escassez, não. Eu não tô fazendo mais imersão de 500 contos, de mil reais, de dois mil reais, porque eu quero selecionar as pessoas que vão estar dentro da imersão. Meu Mastermind vai estar lá, milionários, futuros milionários. Aí eu ponho milionários e futuros milionários. Gente, ambiente muda a mente. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, querido. Como você se sente quando você está dentro da Disney? Essa música que tá passando no fundo aqui é uma música que passa dentro da Disney. só de eu colocar a música pra passar aqui, o meu estado mental já muda. Anseio de vocês aí, mas o meu já muda. Está dentro de ambientes, por exemplo, na semana que vem, as pessoas vão estar dentro de uma imersão numa estrutura de 50 milhões de reais. O Coliseu Convenções, que é um dos nossos centros de eventos, esse eu construí com o Jandia Diniz, que é um dos 100 homens mais ricos do Brasil. Cara, deixa eu te falar. Escuta o que eu tô te falando aqui agora, de verdade. Querido, é uma estrutura de 50 milhões preparada pra poder receber. Vamos colocar a Ferrari lá dentro, Lamborghini, no Esquambau, pra poder estimular as pessoas que o ambiente muda a mente. Ei, quando você sair dessa live aqui, cara, eu já quero que você leve sua família pra melhor padaria, pro melhor restaurante aí da sua cidade. Eu vou fazer um churrasco com a galera aqui, sacou a parada? Mas você precisa estar o tempo todo fazendo o que, cara? Mudando a sua mente, mudando a sua mente, mudando a sua mente, mudando a sua mente, porque justamente ambiente muda a mente. Você quer desejar mais? Você precisa estar em lugares onde você seja provocado. Você precisa estar em lugares onde a sua mente possa romper. onde a sua mente possa romper. Ei, movimento. Começa a estudar inglês hoje, começa a correr hoje. Fala assim, cara, hoje é o dia 1 de 30, que eu vou correr 5 quilômetros todos os dias. Ou então, cara, vai correr um quilômetro só, mas faça. Faça, 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 porque isso pode mudar completamente o seu jogo. quem vai fazer, gente? Fala assim, eu vou. Vai. Seja bem-vinda, Marielle, seja bem-vindo, João Vitor. Quem vai fazer? Fala, eu vou. Seja bem-vindo, Marcos Vinícius, Carlos Roberto, Eliana, Yara Tenório, Jéssica, Janaína, Savela e Doze Imóveis, Marielle, Marta, Prêmio Boss, Sileide, César, Guilherme Neves, Aparecida, Covolan, Movimento Muda Faturamento. Ei, cadê as reuniões de família que você vai fazer esse final de semana? Cadê? Cadê o rolê de carro? Eu vou ligar para os amigos meus aqui, já vou marcar um rolê para amanhã, de carro. Os caras estão marcando, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou marcar. Vou mandar aqui para o Dr. José, para ele poder fazer. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você precisa entender isso, a partir de hoje. Esse movimento vai mudar tudo. Esse movimento vai mudar tudo, cara. Fica em pé, senta, movimenta, liga para pessoas, pega a sua lista, pega a sua lista de telefone aí, cara, manda mensagem, movimenta seu negócio, ei, movimenta seu negócio, fala para o senhor Darlan Eterno, ei, saudade de você, querido. Vem para Campo Grande, tem o espaço, opa, para eu montar uma filial aí do Centro de Convenções Paulo Machado, bora, pessoal do supercarro de Alphavilla, isso aí mesmo, ô Railo, você faz parte, querido? Ei, você que está me assistindo aqui agora, escuta o que eu estou te falando. Para você sair de onde você está, obrigado, Teodoro, pelo envio dos aviões, você que está me assistindo aqui agora, escuta o que eu estou te falando. Você pode mudar a sua vida agora, você pode mudar o seu negócio agora. Você pode prestar atenção que Jesus Cristo, ele estava sempre em movimento. Querido, Jesus estava sempre em movimento. Deixa eu te lembrar uma coisa, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que, um paralítico estava em frente ao tanque de Bethesda já fazia muitos anos, se eu não me engano, 38 anos, e o tanque de Bethesda era o seguinte, de tempos em tempos, o anjo passava ali, e balançava as águas, e depois que as águas fossem balançadas, a primeira pessoa que se jogasse nas águas, a primeira pessoa, era curada. Então, eu aprendo uma coisa fantástica com a Bíblia aqui. Observa comigo. O anjo passava e movimentava as águas, o primeiro que se jogasse, era curado. Eu aprendo o seguinte aqui, o Márcio, o Cauã Cosméticos, não adianta estar perto do mover, se você não se move. Você tem que se mover. Escuta, não adianta estar perto do mover, se você não se move. Então, querido, você está aqui nessa live? Você tem que se mover, cara. Manda aviãozinho, comenta, compartilha nos seus contatos, já chama alguém aí no WhatsApp, para poder fazer alguma coisa com você, logo após essa live. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar, tem que fazer. Steve Jobs era um cara que não parava, Elon Musk é um cara que não para. Ô, gente, o Elon Musk, escuta o que eu estou te falando. O cara acabou de criar mais uma empresa multibilionária. Você acha que é só a Tesla que é multibilionária? Você acha que é só a SpaceX, que é só a SolarCity? Não, tem uma empresa agora chamada Starship. A Starship, ela lança satélites de envio de internet para o espaço sideral. Receita do Elon Musk em 2023 só com a Starship. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Ah, não. Você está louco. Você está doido. Sem brincadeira, você não pode ficar parado aceitando. Você tem que fazer também. Você só tem que sair do mundo dos idiotas que estão só observando. E você tem que começar a fazer. Quem vai fazer aí? Vai, manifesta isso para o universo. Fala assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Por que eu insisto tanto nesse negócio chamado crença? Porque, senhores, eu passei 29 anos da minha vida para poder chegar ao faturamento de um milhão de reais. Mas depois que eu aprendi que eu peguei as crenças que eu precisava, o Darlan me conheceu na época de professor. Só que aí, o que acontece, Darlan? Várias vezes, eu já fiz um ano de faturamento como professor em um minuto, em dois minutos. É mesmo, Paulo? É. Por que, senhores? Fórmula mágica? Não, é o que sempre foi feito. Através de escala ou através de negócios de alto valor. Querido, presta atenção. ou você é um S.P.E., ou você é um S.P.E., ou você é um S.P.E., solucionador de problemas em escala, ou você é um solucionador de problemas de alto valor. ou você é um S.P.E., ou você é um S.P.E., ou você é S.P.A., solucionador de problemas escaláveis ou solucionador de problemas de alto valor. Escreve aí pra mim, S.P.E., S.P.E., o que que eu descobri diferente do que eu e o Darlan Eterno fazíamos? Eu e o Darlan, a gente dava aula, quatro horas de aula, ganhava lá 300 reais, 400, 500. Tinha um momento que a gente ganhava mais. Só que eu descobri o seguinte, eu falei, cara, peraí, por que ficar dando aula manhã, tarde e noite, ganhando sempre a mesma coisa, se eu posso pegar esse conhecimento e entregar pra mais pessoas e, além disso, gravar esse conteúdo. O que, Darlan? A maioria, 99,9% dos professores em Brasília, deram aula em vão durante 10, 20 anos. Eles poderiam, os caras não se deram trabalho nem de gravar o próprio curso pra depois vender online, tiveram que gravar de novo. Porque os caras não ensinam pra gente uma coisa chamada multiplicação de horas. Cara, e multiplicação de horas é um dos segredos da riqueza. Um dos maiores segredos que eu já vi da riqueza chama-se multiplicação de horas. Como assim? Viajando uma vez com o Janguê, eu percebi isso. Ninguém me falou, eu percebi. Por mais óbvio que pareça, da forma que eu vou falar aqui, talvez você nunca tenha escutado. eu falei, cara, se o Janguê trabalhar, eu trabalhe. Eu falei, se o Janguê trabalhar, eu trabalhe. Ai, meu Deus do céu. Aí o Janguê trabalhava uma hora, eu trabalhava uma hora na viagem que a gente fez aqui pra América do Sul. Só que depois eu percebi uma coisa, cara. O Janguê só no grupo ser educacional tem 13 mil colaboradores. Aí você pega 13 mil vezes 8, dá 104 mil horas de trabalho por dia. 104 mil horas de geração de energia. Eu falei, peraí, cara. Como é que eu posso me comparar com o Janguê se ele tem 104... O cara trabalha 104 mil horas por dia porque tem 13 mil pessoas trabalhando pelo menos 8 horas. Gerando energia pro negócio dele. Ele produz energia, salário poderoso pras famílias e as famílias retribuem com as horas. Eu falei, peraí, eu tenho que fazer uma coisa que multiplique minhas horas. Por exemplo, eu estou na internet agora. De onde vocês estão me assistindo? Fala pra mim aqui, de onde vocês estão me assistindo? Tem gente me assistindo de Portugal, tem gente me assistindo. Fala pra mim, gente. Aí, vai. De onde vocês estão me assistindo? Tem pessoas me assistindo de vários lugares do mundo. Eu estou multiplicando minhas horas, Darlan. Eu não estou dentro de uma sala de aula parado. Sacou? Tem gente me assistindo em BH, tem gente me assistindo em Belo Horizonte, tem gente me assistindo em Barueri, tem gente me assistindo em São Paulo, Capital, tem gente me assistindo ali, outra em São Paulo, outra em São Paulo, é Portugal. Cara, você entendeu? Ao invés de eu ir em vários lugares, eu, através da live, aqui, multiplica as minhas horas. Aqui, São Paulo, Arujá. Você entende? Eu estou na praia, nem sabia. Aliança Pernambuco, Osasco, Alphaville. Vocês entendem a parada? Olha ali, Alagoas, Goiânia, de onde mais? Fala pra mim. O Berlândia, Bragança, Paulista, um lugar maravilhoso. Primavera do Leste, Mato Grosso, aí, Pescador, Minas Gerais, estou até pescando, não sabia. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vocês entendem o jogo, gente? Você está louco, moço. Você está louco, Santa Catarina. Ah, não. Você está entendendo? Multiplicação de horas, Darlan. Ó. São Tomas, hábitos para, olha ali, Mato Grosso do Sul, Nova Hart, Rio Grande do Sul. Está vendo aí? Tem pessoas me assistindo em vários lugares do mundo. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Manaus, Amazonas, ou seja, estou em vários lugares, de Rio de Janeiro, divisa com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o jogo, gente? Esse é o jogo da multiplicação de horas. Uma das coisas que eu ensino aqui, ó, no meu livro, chamado Hábitos para Enriquecer. Você entendeu a parada? Aliás, gente, tem tempo que eu não falo do meu livro? É... Quem comprar meu livro agora, durante a live aí, ó, eu vou mandar ele assinado. Quero meu livro assinado? Escreva livro. Quando você escrever livro, vai aparecer um link aí para você. aí, se você comprar durante a live, eu mando ele assinadão para você. Diretamente de Alphabilly, vou assinar, fazer dedicatório específico para você. Ok? Manda aí, vai, escreve livro. Aí vai aparecer um link. Custa R$ 97,00. Aí você paga o link e pronto. Aí eu mando ele assinado para você. o livrão vai cheio da graça. Com energia positiva, poderosa. Rolim de Moura, Rondônia. Olha aí, conheço. Rolim de Moura. Um dos concursos que eu passei foi em Rondônia. Vocês entendem o jogo, gente? Então, cara, você está louco. É poderoso demais. É poderoso demais. Rogério Boninho, Paulo, eu vou ter que sair. Obrigado por transbordar na minha vida. Calma aí, ô Boninho, só faltam três minutos e eu vou fazer uma oração no final. A gente encerra com a oração e com você cancelando seus compromissos e fazendo inscrição no Negócio Milionário que você está com a gente semana que vem. Quero ver você, hein? Quem vai estar comigo aí semana que vem? Negócios Milionários. Negócios Milionários. Semana que vem. Uma imersão para você aprender faturar de 10 mil a um milhão de reais através de leilão, loteamento, importação, time de vendas, time de vendas e também mentoria. Três dias para mudar sua vida para sempre. Você está louco, cara? Esse é o tipo de imersão que você pode gastar o último centavo. Dane-se os haters que eles vão falar porque eu me garanto, eu me garanto, eu vou ensinar como que você com 10, 15 mil reais compra uma casa no leilão. Como você às vezes sem dinheiro compra uma casa em leilão. Como você faz um loteamento e de repente vira dona de 20, 30 imóveis de uma vez só. Você ligou? Ó, o Pacheco vai estar lá. Quem quer estar comigo na imersão Negócios Milionários coloca aqui DDD e número que eu vou ligar para você. Eu estou ao lado do pessoal do meu time aqui. Eu mesmo vou ligar para você agora. Coloca DDD e número. Já é semana que vem. 26, 27, 28. Meu Mastermind estará reunido lá com a galera e eu vou ensinar para você como faturar de 10 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria. Como se tornar um mentor, como formar um time de vendas capaz de fazer 1 milhão de reais. Método americano de vendas. Como você compra o seu primeiro imóvel em leilão. Vai ter membros do Negócio Milionários do meu Mastermind comprando 5, 7 imóveis por mês através de leilão. Vai ser poderoso senhoras e senhores. Fala Donis, grande abraço querido. Cleiton Ferreira por aí, grande abraço também. Coloca aí o DDD e o número aí que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você e eu estarei ao lado aqui para falar com você. Pode colocar aí DDD e número. Senhores, estamos chegando. Livro comprado, opa, então vai chegar com autógrafo aí para você, Janaína Savelli. Você tem que estar na imersão, viu? Vem aqui para o seu perfil que você é top, você é a pessoa que tem qualificação para estar com a gente. Acredite, não é qualquer pessoa que participa. Senhores, dito isso, vou fazer aqui agora uma oração de encerramento que nossa live já está chegando ao final. O Instagram está derrubando minha live aqui com uma hora. Estou nesse momento com 57 minutos de live. 57 e 51. Estou 2 minutos. Vamos fazer uma oração, gente, para encerrar essa live aqui? Eita! Paulo, cadê o link do livro? Manda aí para o Theodoro, gente, vocês que estão me assistindo aí. Manda aí. Manda para o Theodoro aí. Opa! Sorteizão do Pix. A Sandra está atrás do sorteio do Pix. Ô, Sandra, como falta 1 minuto e 46 eu vou fazer aqui a oração, eu vou encerrar e aí eu já faço nos meus stories. Quero ver todo mundo nos meus stories. E quem quiser participar do sorteio, vai lá e comenta no story que tem lá. Ok? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus? E pode colocar seu DDD e número aí. O pessoal do meu time vai entrar em contato com você agora. Opa! Tô o vozão de volta na live. Deus, muito obrigado por mais uma super live. Muito obrigado por todas as pessoas que passaram por aqui. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado por todas as pessoas que estarão com a gente à noite também em mais uma live. Muito obrigado. Muito obrigado pela possibilidade de proporcionar um churrasco agora para o pessoal do meu time que está aqui em casa. Muito obrigado por todas as pessoas que acordaram para um novo tempo. E pelas pessoas que estarão aqui amanhã também nesse desafio de 12 dias consecutivos. Que elas saiam daqui ricamente abençoadas, altamente favorecidas e profundamente amadas pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhores, quem vai estar comigo amanhã, aqui às 10 horas da manhã, escreva aqui, ó, 10H. Escreva aí, quem vai estar aqui? Ó, o seu desafio é estar aqui e trazer pelo menos mais duas pessoas com você. Quem vai estar aqui amanhã e vai trazer mais duas pessoas, coloca 10H aí, vai. 10H, vai. Escreva aí, 10H. 17 segundos para acabar a live, 15 segundos, 14 segundos, 13 segundos. Sai daqui, Zuckerberg. Devolve minha live. Tamo.